Se eu lhe pedisse, ó Soutor, em 140 caracteres... Portanto, temos pouco espaço para falar a esta juventude, que alguns, como eu, o tomam como um ancião, como o Soutor diz, e muito bem, como se diz em Angola, o mais velho. O que é que o Soutor tem para nos dizer em 140 caracteres, Soutor? Bem, é difícil isso dos 140 caracteres, porque eu não sei bem contar esses 140 caracteres. Mas se eu tenho que dizer alguma coisa, é dizer que eu estou muito grato de vocês estarem aqui, e de estarem comigo, e acho que é útil que vocês estejam, e conheçam também um homem político, que fez a sua carreira, que fez a sua vida, está aí no livro, e que fez sempre isso a pensar em Portugal. Porque, ao contrário de muitos portugueses, que têm o gosto de dizer mal do seu próprio país, eu sempre fui um patriota, que gostei de dizer bem do meu país. E como andei por todo o mundo, posso lhe dizer que os portugueses que estão no estrangeiro, todos amam Portugal e gostam de Portugal. Mas, aqui em Portugal, gostam de dizer mal de Portugal, parece que é uma coisa de bom tom, dizer mal das pessoas, dizer mal dos políticos, dizer mal das juristas, dizer mal de toda a gente. E isso é mal. Portanto, eu convido-vos a acreditarem que a nossa pátria é uma grande pátria, que nós temos um grande futuro à nossa frente. Obrigado.